6h54, notícia boa para os goianos que a gente estava aguardando aí já há um bom tempo, é que foram definidos os municípios que receberão doses da vacina contra a dengue. A Raíssa Cardoso está aqui com a gente ao vivo lá em Rio Verde e vai contar inclusive aí como é que foi essa definição, quando começa, quem vai receber essa vacina, Raíssa. Só quem já teve dengue sabe o tanto, né, que incomoda, o tanto que é ruim, o tanto que demora para assarar, muita gente nessa expectativa, mas por enquanto está bem limitado, né. Conta aí, bom dia para você, bom ter você com a gente aqui no Bom Dia. Oi Anderson, obrigada pela recepção, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Goiás nessa sexta-feira. Vamos de notícia boa sim, como você falou, né, infelizmente aí muita gente já passou por isso, sabe como que é ruim a dengue, né, ela inclusive deixa acamada, deixa a gente totalmente indisposto, alguns casos inclusive mais graves da doença já demonstraram como ela pode ser perigosa. Pois é, boa notícia, mas como você falou, está bem limitado, isso por conta da quantidade do número de doses disponíveis no país. Não são muitas, então o Ministério da Saúde teve que estabelecer alguns critérios prioritários. Você me perguntou em relação ao público-alvo, olha só, inicialmente serão crianças de 10 e adolescentes até 14 anos, então essa faixa etária aí de 10 e 14 anos, que são as pessoas, né, que é o público-alvo que tem maior hospitalização por dengue, depois dos idosos. Só que como a vacina ainda não foi aprovada para esse público dos idosos, a Anvisa ainda não liberou, serão inicialmente aplicadas as doses nessas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Além disso, tem critério também em relação aos municípios que vão receber as doses da vacina. São aqueles municípios de grande porte, né, com mais de 100 mil habitantes e que tem uma taxa, uma incidência alta de transmissão para dengue do tipo 2. Aqui no nosso país são 521, são 521 cidades, aqui em Goiás a gente tem várias dessas cidades também e olha só, mesmo aquelas cidades que não têm 100 mil habitantes e que estão próximas a um lugar desse, a uma cidade dessa que tem vários habitantes, ela entra também nessa prioridade porque o Ministério da Saúde está classificando como regiões da saúde. Então aqui em Goiás a gente tem as cidades de Goiânia, Rio Verde, Jatai, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, Catalão, Trindade, Senador Canedo, Pirenópolis, Quirinópolis e a parecida de Goiânia. São cidades que vão receber essas doses da vacina. Você me perguntou também sobre o início da vacinação, né? Está prevista para começar em fevereiro, mas isso não vai ser de forma totalmente gradual, não, justamente por conta dessas poucas quantidades de doses da vacina. Então eles vão iniciar em fevereiro, mas isso vai dependendo aí da quantidade de doses que o país for recebendo, né? São poucas quantidades, como a gente disse, pouco mais de 5 milhões foram compradas e pouco mais de 1 milhão foi doada. O Brasil recebeu uma última remessa aí de doses no último fim de semana, é de um laboratório japonês. Ele teve, né, esse certificado da Anvisa, a vacina foi aprovada, esse imunizante aí, desse laboratório em março do ano passado. Ele tem vírus, esse imunizante, ele tem vírus atenuados da dengue e aí acaba induzindo a essa resposta imunológica em relação a esse vírus. É muito importante essa vacinação, então claro, se você tiver, né, no público alvo, se for pai, mãe ou responsável dessas crianças que vão entrar prioritariamente nessa primeira fase da vacina, leve o filho, não deixe de vacinar, porque como a gente falou, é grave, viu? Esse é o público que mais fica hospitalizado por dengue depois dos idosos. E aí, claro, a gente vai monitorando e aguardando as novidades em relação aos novos públicos que podem receber a vacina. Afinal de contas, todo mundo quer, né, Anderson? Volto com você aí no estúdio, bom dia. Bom dia, Raíssa, pra você também. Todo mundo quer, te fiz um monte de perguntas, você respondeu todas e é bom a gente sempre lembrar, né, Raíssa? Nada disso aí abre mão de você tomar cuidado, não deixar a água parada, olha na sua casa, vigia direitinho, o poder público fazer a parte dele também, porque o mosquito não transmite só dengue, né, transmite outras doenças também. Eu agradeço, a Raíssa, vocês ouviram ali a Raíssa falando desses municípios todos, né, não dá pra falar 134 aqui, quer saber se a sua cidade tá incluída? Então, entra lá no nosso portal de notícias no G1 Goiás. Mas é preciso ressaltar aqui também que a Secretaria Estadual de Saúde informou que ainda tá esperando aí uma nota técnica do Ministério da Saúde, com mais detalhes sobre a distribuição das doses, armazenamento, pra então passar essa distribuição, redistribuir para os municípios. O governo disse que vai fazer uma reunião virtual hoje com todos os municípios goianos, vai alinhar o cenário de emergência da dengue no Estado. Essa conversa com certeza vai ter um detalhe aí mais especial também com esses outros 134 municípios. Claro, se você quiser saber, como eu disse, entraram no G1 Goiás, que tem o nome de todos eles.